E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola e eu tô começando o vídeo aqui pessoal. Começando o vídeo e eu me entrando com vocês mais um mapa aqui, Fugir na Escola. Pessoal, esse aqui é um mapa novo, eu ia falar noivo, mas é novo. Bom, eu vou fazer esse mapa aqui hoje, eu tô fazendo esse vídeo aqui na terça-feira porque eu tô com vontade de fazer. Então, já vai deixando logo o seu like e se inscrever ainda aí, tudo bem? Então é isso, bora pro vídeo! Bom pessoal, vou começar aqui ó, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Vou ver, regras, não quebre blocos, não use chats, não use regras, se for gravar, deixe na descrição dos canais. Nerdtron, você sabe disso. João Cueft, João Cueft 1242. Vou deixar, isso aqui é o canal deles, vou deixar aí na descrição, tudo bem? Já vai ver aqui se tava gravando. Bom, vamos começar aqui o mapa. E tem que fugir da escola. Deixa eu ver. Neve 1, Parkour. Não sou muito boa com Parkour não. Deixa eu ver aqui, vou ir pra cá. Vamos ver aqui. Aqui, boa. Eita, agora tem que ir pra aí. Pra lá. Vamos ver se dá pra... Daqui, peraí. Aí, pronto. Level 2. Labirinto. Bom, qual labirinto eu posso ir? É que eu vou nesse aqui, que pode ser mais... Coisa. Bom, vou ir por aqui. Peraí. Peraí. É que eu não sou muito boa com labirinto não. Vou ver aqui. Não. Eu vou ir... Eu vou reto. Aqui. Pensar aqui. Isso aqui não é o lugar certo não. Deixa eu ver aqui. Aqui, vou voltar no lugar onde eu tava. Deixa eu pensar que eu me perdi aqui. Cadê aqui? Não, não tem nada. Peraí aqui. Cadê? Não, aqui. Não tem nada aqui. Vamos... Vamos direto. Deu um negócio aqui. Vai aqui. Aqui, não. Só... Alguém sabe que ela saiu na cometa aí logo. Se eu vendo, eu posso deixar o... Ah, aqui. Aqui tem uma escada. Aqui, ó. Vamos pegar um carrinho aqui. Vamos... Colocar aqui. Não. Peraí. Alguém aqui. Aqui, ó. Vamos subir o negócio aqui. Level 2. T-Drop. Ah, tem que pular ali. Vamos ver se ela consegue. Peraí, se eu morrer, eu vou deixar logo... No barra de spawn point. Vamos ver. Barra. Spawn. Spawn point. Barra de spawn point. Se eu não estabilizar neste nível. Ah, pessoal. Esqueci, não pode usar os cheias, não. Peraí. Mas bora tentar ali. Não. Ah, que droga. Agora eu tenho que botar tudo de novo. Aqui. Por aqui, não dá. Pessoal, quando eu voltar... Quando eu voltar no negócio, eu também volto com vocês, tudo bem? Pessoal, eu voltei aqui e consegui, pessoal. Passar nesse negócio aqui. Bom, pessoal, vou falar a verdade. Na verdade, eu coloquei no criativo porque tá muito difícil. Mas... Mas... Bora continuar aqui o... Continuar aqui que tá a capa da escola. Vamos ver. Tem que subir essas escadas aqui, talvez. Vamos ver aqui. Aqui. Bom. Bom, deixa eu ver aqui. Nível 4, TN Interrum. Bom, pessoal, aqui tem que ir rápido aqui. Peraí, deixa eu preparar aqui minha coisa. E... E... Anda, anda! Ainda bem que eu consegui. Ah, pessoal, eu tô no modo... Criativo aqui. Nossa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Nível 4, PVP. Vamos ver. Tem mais roupas aqui. Vê. Tem pão. Peraí, aqui. Peraí, aqui. Bom, pessoal, mas como eu vou colocar isso aqui? Se não dá pra pegar. Peraí, aqui. Nossa, pessoal, tem um monte de monstro lá. Espada, armadura e comida. Dificuldade normal. Antes de entrar... Peraí, antes de entrar, durma. Encontre o baú. Tem... Tem alavanca. Peraí, aqui. Peraí, aqui. Eu vou colocar aqui no criativo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma espada. Isso aqui. Vou ver. Espada. E colocar uma armadura. Peraí, pessoal. Já volto. Bom, pessoal. Agora, eu vou apertar aqui essa alavanca. Já deixa eu só arrumar meu inventário aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Agora estão preparados. Estão preparados aqui agora. Por aqui. Por aqui. Onde é, pessoal? Tem muito monte. Por aqui. Vou comer uma maçã aqui primeiro. Onde é, pessoal? Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Eu vou ter bebê o cachorro aqui. Mata esses lindos aqui Para não atacar Mata esses lindos aqui Mata esses lindos aqui Mata les caixas Mata les caixas Mata les caixas peraí, pedido peraí, aqui aqui, calma peraí, aqui, tem muitos zumbis que estão poderosos peraí 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 peraí, ah, agora agora tá bem aqui deixa eu ver, apertar é, ligar essas coisas aqui ver, tem que ter alguma coisa aqui peraí peraí, tem um baú aqui a alavanca que eu precisava deixa eu tirar esses esses negócios aqui peraí peraí aqui a gente a gente vê, foi outro nível aqui eu acho que é outro nível vou ver você você levou uma advertência hum eu direto isso aqui você levou uma advertência vamos ver vamos ver criadores nerdtroll joanquelch 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 se gostei aí vai me ajudar bastante então é isso um beijo pra vocês e até a próxima